Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de ano mais, vim aqui no canal, pessoal. E o vídeozinho de hoje vai ser rotina, né? Porque eu tenho pra vocês... Eu tô com o pita-bouco, a gente acaba de aguardar. E, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Se você é novo, aqui no canal, já se inscreve, tá? Deixa o like, compartilha muito. E me sigam lá no Instagram, que eu vou deixar o vídeo passando aqui na tela o link na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E, gente, eu já vou arrumar meu cabelo. A dona acabou de acordar, vou arrumar ela também. E, gente, vocês disseram que queriam ver os pintinhos no outro vídeo. Teve uma seguidora inscrita que disse que queria ver os pintinhos, que o povo gosta de ver coisa da roça. Gente, esse pintinho não é meu. A galera já não é meu. Ou eu acho que ela tava querendo dizer num vídeo passado, né? Que eu postei lá no interior. Nem gravei muito lá. Mas agora, gente, eu vou... Como é que se fala, é... Arrumar o meu cabelo. E arrumar o cabelo da narinha também. Então, gente, eu vou só... Vou sentar aqui no meu cabelo. Sabe? Vou escovar assim mesmo, sabe? Eu não vou sentar o danado. Tipo, o cabelo molhado. Ela senta no contente. Não assenta. Então, eu prefiro passar a escova assim mesmo, gente. Fica o cabelo na escova. Fica o cabelo na escova. Mas, depois, eu tiro, gente. Essa escova aqui é só de escova. Eu não posso ter mesmo, sabe? Aí, depois, eu tiro. Porque, assim, o meu cabelo ficou mais, sabe? Bem assentadinho. Eu não vou sentar o danado também. E mostrar pra vocês. Mãe. Oi. Mãe, eu não quero. Hum? Mãe, eu não quero. Tá comendo bolo? Eita, neném, que gosta de bolo. Gente, ficou tão velhãozinho. Mas, aqui, Nara. Você não tá o teu olho. Você não tá o danado aqui, gente. Agora. Peguei aquela corda bancada. E não quero sentar o cabelo dela. De jeito nenhum. Mas. Tem que assentar, né? Fazer o quê? Né? Dona marinha. Né? Dona marinha. Tá bem bonitinha, né? Uma moça. Isso aí, mas tá ruim, gente, pra vocês. Eu tô aqui no banheiro. E aqui no banheiro não tem luz. Mas ficou um pouco ruim, nossa. Tá bonitinha, gatinha, gatinha. Minha mãe. Pronto. Ficou uma princesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Ficou uma princesa. Olha aqui. Olha. Ficou uma princesa. Ei. Ei. Olha o cabelo. Chega. Olha pra mim, Nar. Olha. Sai de pé do botijão de garro, meu amor. Olha pra mim. Ó. Caiu. Não tinha uma bolsa. Olha. Olha pra mim. Ei. Olha aqui pra mim. Olha. Ela não quer olhar, não, gente. Olha. Não quer nem saber. E é isso, né, gente? Agora eu vou fazer o neite aqui. Não faz nada pra gente tomar café. Porque a gente não tomou café ainda. Já foi do agora e não tomou café ainda. É fazer e tomar café. Depois a gente vai fazer a geladeira feia. Não, não pode deixar a geladeira feia. Não é só pra alinhar. Não, não pode deixar a geladeira feia. É isso. bom gente esperar ela se esquentar agora enquanto a água esquenta para fazer o leite eu vou ver como ela vai estar no cima aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.